E aí, nerds, beleza? Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e vamos falar que você precisa assistir esse vídeo aí, Pacificadores Ultimato! Galera, não se esquece de limitar o seu like, se inscrever nesse canal e principalmente de conferir a nova coleção da Planeta de Agostini Construa o seu R2-D2! Se liga só, é uma coleção de 100 entregas. Cada edição vem composta de um fascículo e peças para montar uma réplica fiel do droide mais fofo da galáxia na escala de 1 para 2. Por apenas R$0,99. Você recebe peças para montar uma réplica em super qualidade, produzindo os mínimos detalhes do modelo original. Conta com mecanismo de movimentos, efeitos sonoros, projeção de imagens, reconhecimento de voz e várias outras coisas. Ele vem acompanhado de um fascículo que além de ter um guia para você montar certinho, passo a passo, o seu Android, também traz um guia de droides do universo Star Wars. A criação, filmagens, como criaram e detalhes dos elementos robóticos. Você deve perguntar o que o teu R2-D2, assinando essa coleção, vai conseguir fazer. Se liga só, ele tem uma câmera frontal que grava vídeos e tira fotos, além também de ter um projetor de imagens da princesa Leia e do Luke, igual nos filmes. Ele também anda, cara, porque tem motores super potentes em seus pés. Ele tem braços extensíveis, gira a sua cabeça e tudo controlado por controle remoto através de um app. Sem falar dos efeitos sonoros e iluminosos, igual o filme CARAAA. Mas não só isso, tem oferta especial de lançamento. O primeiro envio, com as edições 1 e 2, por apenas R$29,98. E no segundo envio, as edições 3 e 4, com 50% de desconto. E claro, tudo feito por cartão de crédito, sendo debitado somente o que está sendo enviado. Com frete grátis para todo o Brasil, e você pode cancelar sua assinatura a qualquer momento, apenas falando com o saque da editora. Mas olha só, além de tudo isso, para quem assinar, ganha brides exclusivos. Ao longo da coleção, um pendrive, carderno de notas e também um relógio, tudo do R2-D2. É só clicar no link que vai estar aí embaixo na descrição do vídeo, para você clicar e fazer a sua assinatura. E agora, bora para o vídeo. Antes de você assistir o maior filme da história do cinema, do universo da Marvel, É claro que antes de você assistir Vingadores Ultimato, temos ali 21 filmes para você assistir, cara. É uma história completamente consistente, criada desde o primeiro filme. E está exatamente na hora, cara, de a gente olhar para trás, para esses filmes, Para a gente relembrar tudo o que aconteceu, para quando a gente for ver a Vingadores Ultimato. Ou seja, o mais importante aqui nesse vídeo, cara, é você compartilhar esse vídeo aqui nas comunidades, Nos seus grupos no Facebook, no Twitter, Facebook e Instagram, Para o máximo de pessoas assistirem e saberem certinho o que elas têm que saber, Para assistir Vingadores Ultimato, né? Se existe uma consistência durante todo o universo da Marvel, Com certeza é a ameaça eminente, a maior ameaça de todas, Que nós temos em Vingadores Gang Infinita e Vingadores Ultimato, o Thanos. Quando vimos ele pela primeira vez no filme de Vingadores 1, nas cenas pós-créditos. Ele também acabou aparecendo na franquia de Guardiões da Galáxia, Com algumas cenas específicas, e também nas cenas pós-créditos de Vingadores Era de Ultron. E finalmente em Guerra Infinita, o filme trouxe o Thanos como o personagem principal, Onde a narrativa girava em torno dele, mostrando o próprio nas buscas das joias do infinito. Dread it, run from it, destiny arrives all the same. What should I say? I am Guerra Infinita trouxe o Thanos como o principal dessa narrativa, Onde ele sai em busca das joias do infinito. As joias mais poderosas do universo, que existem desde os princípios de todos os tempos. E ele já começa o filme com uma das joias do infinito, a joia do poder, Torturando o Thor e matando ali metade dos Asgardianos. Toda para conseguir a outra joia do infinito, Que é o Tesseract que Loki tinha roubado lá em Thor Ragnarok. Que na verdade é a joia do espaço. E dali em diante, ele foi em busca da joia da realidade, em lugar nenhum. Foi também em busca da joia da alma, sacrificando a sua filha Gamora, lá em Vomir. E então em seguida, Doutor Estranho acaba entregando a joia do tempo para o Thanos. Em troca da vida do Tony Stark. Algo que ele disse que nunca iria fazer, cara. E temos aqui, então, apresentado para nós, o plano do Doutor Estranho. O fim do jogo. E logo em seguida, ele foi para Wakanda pegar a joia da mente da testa do Visão, Estralar os seus dedos e matar metade do universo. E sair logo dali. Durante o tempo, os Vingadores tiveram novos membros apresentados para nós. Como Visão, Wanda, Spider-Man, Máquina de Combate, Bucky, Pantera Negra. Mas tudo isso, meu amigo, começou com apenas os seis Vingadores originais. O Incrível Hulk, Homem de Ferro, Capitão América, Thor, Viúva Negra e Gavião Arqueiro. Por aí, com o tempo, esse grupo acabou se dividindo em dois, cara. Por não terem o mesmo pensamento. Tudo graças ao plano do Zemo no filme de Capitão América, Guerra Civil. Onde eles acabam se dividindo por causa do Acordo de Sokovia. E esse foi um dos grandes motivos que os Vingadores acabaram perdendo para o Thanos. Pois eles estavam divididos. Mas durante Guerra Infinita, claramente, eles tentam se reconciliar novamente, tentando juntar o maior grupo de pessoas. Porém, é claro, eles atacaram o Thanos em dois planos de ataque. Um na Terra e um em Titã. Isso tudo, claro, sem saber da existência de outro grupo. Mas, mesmo assim, não deu certo. Oh, Deus. Eu acredito que foi rápido para vocês perceberem que apenas restou, após o estado do Thanos, os Vingadores originais. Uma bela de uma coincidência, não acha? E parece que Vingadores Ultimato vai acontecer logo em seguida de Vingadores Guerra Infinita, cara. Mas, talvez, esse não seja o caso. Já que há um bom tempo, nós vemos falando aqui de diversas teorias que apontam a possibilidade de Vingadores Ultimato ter um salto temporal de um tempo desde Vingadores Guerra Infinita. Isso tudo porque a gente teve essa sacada graças aos trailers. É de uma coisa bem específica. O cabelo da Viúva Negra. O cabelo da Viúva Negra, em alguns momentos, está com o mesmo tamanho de estilo de Vingadores Guerra Infinita. Em outros momentos, o cabelo dela está muito maior e ruivo. Mostrando ali que se passaram, no mínimo, dois, cinco anos até, cara. E tudo isso nós sabemos que é o começo do filme. Porque o próprio Kevin Feige, o presidente da Marvel, o cara que comanda tudo, falou que as divulgações dos trailers, TV spots e cenas que eles estariam usando seriam apenas os primeiros 30 minutos do filme. Ou seja, temos aí, talvez, um salto realmente temporal desde Vingadores Guerra Infinita. Se você viu o Homem-Formiga e a Vespa, você sabe que lá naquele filme temos uma chave apresentada para nós que pode ser usada para derrotar o Thanos. O reino quântico, que nada mais é do que uma dimensão onde o tempo e o espaço não afetam nada que acontece lá dentro. E é claro que temos uma dica também que veio da própria Janet Van Dyne que ficou presa lá por muitos anos. Os Vórtices Temporais. E ele possa trazer também a resposta para derrotar o Thanos aos Vingadores. E não, pessoal, não é o Homem-Formiga entrando em algum do orifício do Thanos e crescendo. Não, não é dessa forma. Agora é o seguinte, a gente sabe que o Homem-Formiga está no reino quântico antes de Vingadores Ultimato. Mas aqui está a pergunta, aonde estão os outros Vingadores? Primeiro de tudo, a gente precisa falar de todos os Vingadores que acabaram morrendo, quer dizer, metade da população do universo. Nós acreditamos que eles estão sim presos dentro da Joia da Alma. Se não for Joia da Alma, é em algum lugar. É em algum lugar. Stark e Nebula estão em Titã. Após terem lutado contra o Thanos, terem sido os únicos que sobreviveram ao estalo do Thanos, cara. E se a gente for ver os trailers, eles parecem estar utilizando a nave dos Guardiões da Galáxia a benatar para tentar voltar para a Terra. E como também os trailers mostram para nós, eles vão sim conseguir chegar na Terra. Porque já temos diversas imagens do Tony abraçando a Pepper. E também deles caminhando ao lado dos Vingadores com os trajes brancos. Essa outra cena de Vingadores Guerra Infinita mostra para nós aonde estão os outros diversos Vingadores. Bruce Banner, Thor, Rocket, Máquina de Combate, Capitão América e Viúva Negra estão em Wakanda ao lado da Okoye. E já pelos trailers, nós sabemos que eles voltam para a base dos Vingadores, para quem sabe tentar encontrar mais membros. E é claro que temos aqui as cenas pós-créditos de Capitã Marvel, que deixou bem claro para nós que ela não virou pó. E que sim, acabou encontrando os Vingadores justamente na base deles. E muita gente pergunta onde está a Gavião Arqueiro. Porque após Capitão América Guerra Civil, ele acaba fazendo um acordo com o governo, ficando em prisão domiciliar. Lá na sua fazendinha com a sua família. Tanto é que ele está lá tirando flechas com a sua filha. Porém, nós acreditamos que a sua família tenha sido evaporada, cara. Já que ele acaba meio que virando um mercenário, um anti-herói chamado Ronin. E aí que temos lá a Viúva Negra chamando ele para fazer parte do grupo dos Vingadores novamente. Agora a gente precisa falar um pouco do Capitão América, um personagem muito importante para esse filme. Já que ele teve até mesmo um trailer dedicado basicamente só para ele. A história dele é cheia de altos e baixos. Ele era um garoto franzino que se alistou para o exército para fazer parte do experimento super soldado. Com isso, ele acabou ficando congelado por 70 anos e voltando à vida muito tempo depois. Fazendo parte dos Vingadores. Liderando a equipe ao lado de Tony Stark. O interessante é que ano passado, o ator Chris Evans, que faz o papel de Capitão América. Acabou falando que o seu contrato acaba exatamente em Vingadores Ultimato. Os diretores vieram em público falar que Vingadores Ultimato, o arco do Capitão América, terá a sua conclusão final. Deixando evidente qual possa ser o futuro do seu personagem. A morte. Porém ainda não temos completa certeza disso. E agora Thor é de longe um dos personagens que se desenvolveu bastante ao longo dos tempos, cara. Pra quem não sabe, ele é um príncipe asgardiano. Ele era um garoto mimado que acreditava que era o ser mais poderoso do universo, cara. E no começo, ele não acabava respeitando ninguém, nem mesmo o seu próprio pai. Porém, ele acabou perdendo toda a sua família. A sua mãe, seu irmão, seu pai, o seu amigo e também o seu próprio povo. E com a ajuda de Ender, ele acaba criando uma das armas mais poderosas de todo o universo. O Storybreaker que conseguiu ser até mesmo mais forte que as seis joias do infinito. Sendo o único Vingador capaz de ferir o Thanos gravemente no seu peito. Eu te disse... Você morre por isso. Agora, nesse exato momento, a gente precisa parar tudo pra falar do Vingador mais poderoso de todos. A Capitã Marvel. Seu filme foi o maior sucesso no cinema. Se tornando o primeiro filme de um super-herói feminino a arrecadar mais de um bilhão de dólares em toda a história do cinema. Ela foi aquela pessoa chamada por Nick Fury no final das cenas pós-créditos de Vingadores Guerra Infinita. E o filme solo dela acabou mostrando pra nós porque ela é uma das Vingadoras mais importantes. Já que ela conseguiu dizimar o quê? Uma tropa inteira de naves espaciais. Literalmente com suas próprias mãos tranquilamente. O Thanos após Guerra Infinita mostrou pra nós que ele foi se aposentar em sua fazenda chamada O Jardim após ter estralado os dedos. Um detalhe bastante interessante é que o seu braço ficou com uma ferida gigantesca até o seu pescoço. Mostrando pra nós que utilizar os poderes das joias do infinito tem sim as suas consequências. E agora, Doutor Estranho, meu amigo. Ele é a estrela que vem brilhando pra nós em todo filme em que ele aparece. No seu filme solo, ele foi capaz de derrotar uma das criaturas mais poderosas de todas as realidades, o Dormammu, apenas barganhando com o cara. Ele também fez bastante diferença no filme de Thor Ragnarok, onde ele conseguiu encontrar o Odin, o pai de Thor. Em Guerra Infinita, ele foi a única pessoa que conseguiu ver o plano através de 14 milhões de possibilidades, aonde conseguiria derrotar o Thanos. Então sim, ele já sabia que o Star-Lord iria cagar com todo o plano, ele já sabia que ele teria que lutar todas as lutas contra o Thanos. Ele já sabia que teria que entregar a joia do tempo para o Thanos, para justamente colocar todos os Vingadores exatamente na linha temporal em que eles iriam conseguir derrotar o Thanos. Essa linha aqui se resume ao filme de Vingadores Guerra Infinita. E nesse exato ponto aqui, é quando o Doutor Estranho acaba visualizando as 14 milhões e 605 vezes o futuro, todas diferentes. O que resultou é que em todas essas versões, os Vingadores acabam perdendo de diferentes formas. E apenas uma delas é que eles saem vitoriosos, esta versão aqui. Para você ter uma noção, ele criou essa nova linha temporal a partir do momento em que ele viu o futuro. E a partir de então, aqui no meio dessa linha temporal, temos o estalo do Thanos. Ou seja, ele sabia que para derrotar o Thanos, ele teria que estalar os dedos e acreditar que venceu. Porém, no final dessa linha temporal, temos aqui o filme de Vingadores Ultimato. Onde não importa o que aconteça em Vingadores Ultimato. Não importa. Até um escorregão e uma banana que está no chão, possa ser um fator decisivo para eles derrotarem o Thanos. Eu estou querendo dizer isso, é que não importa o que aconteça. Tudo que acontecer nesse filme, será exatamente feito de acordo com o plano do Doutor Estranho, para fazer com que os Vingadores vençam e tragam todas as pessoas que morreram de volta à vida. É exatamente esse motivo que o Doutor Estranho não explicou nada do seu plano para ninguém. Para ninguém alterar a linha temporal que ele criou. Porém, a gente tem que lembrar que essa linha temporal que o Doutor Estranho criou, não é a melhor linha temporal onde todo mundo sai vivo. E não, Vingadores Ultimato não será o fim da franquia dos Vingadores, muito menos do universo Marvel. Já que temos aí vários filmes confirmados pela frente, e o Kevin Feige falou que tem mais 10 anos preparados para nós. Bem, agora aqui você sabe exatamente o que você precisa assistir para Vingadores Ultimato. A gente vai assistir o filme amanhã, a gente está completamente louco. Uhul! E esperamos que Loki volte vivo. Isso aí! Tchic-tchicá! Tchic-tchicá!